Siege, escolha seu campeão. Customize seu campeão. Ying, meu poder está em sua disposição, mestre. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de paladins. Vamos com o melhor suporte do jogo, disparado melhor. Estou falando de Ying, se você discorda, você é bronze. Vou fazer aqui Cronos maroto para começar. Ying agressiva. Estou cagando para cura. E sem enrolar, bora logo para a partida. Meio clone. Cadê a turma? Lindo, Androx. Vem. Vou roubar minha kill. Vem. Vai ficar de cima. Aí, vou morrer. Toma, Liana. Toma, Liana. Androxys. Vem, Androxys. Vem, Androxys. Por favor. Só sobrou eu no limite. Onde é? Morre. Ah! Estou lá, roxys. A venha! Nem? O que? Vai ficar de compensa. Não? É. Vamos lá. Vem. majors, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Beleza. Capturei o ponto. Vai. Vem, Androtos. Vem. Toma. O cara morreu e nem viu. Pode vir, Capitão. Só você também. Foi eu? Foi. Tadinho. Nossa, deu um lag mental agora. Androtos, pessoal, que é sniper. Obrigado, Hila. Vai, time. Avança. Tem alguém ali. Eu tenho um amigo. Tchau. Corre mesmo. Androx Sniper. 10-10. Vem, Androx Sniper. Tá desgraça. Vem cá. Vou te solar agora. Ai. Toma. Aprender. Não se meter comigo. Toma. Vem, Androx Sniper. Vivian já era. E entrega... Mais rápido que os Correios. Tênix. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ter medo de dar um cacete nesse povo. Tem certeza que eles vão ficar por ali. Eu tenho um franço. Vem, Androx. Ah. Desgraça. Não deu tempo. Eu ia passar pra trás dela. Também a desgraça usa... 3 skills de uma vez só. Vamos lá. Assim, nem eu pra pegar a mid. Ó. O Raon já saiu vazado. Vou ter que limpar o mid, mano. Vamos lá. Ah, ninguém vai na vida. Vai. Vai. O Raon já saiu. O Raon já saiu. Vai, clone. Eu vou passar pra trás dela. Eu vou roubar a minha kill. Ai, cachorro fedido. Isso não é eu pra limpar o mid com a minha Yng. Ninguém limpa. Eu preciso estar ligado que a minha Yng é deusa. Vem, mano. Pode vir com aquela revanche. Vem, tranquilo, Androx. Não afoba, não. O Capitão correndo. Vai ser solado. Boa. Minha Yng mata até o Capitão. Calma aí. Vou te curar, filho. Vem, Androx. Sniper. Obrigado por ir. Obrigado por ir. Obrigado por ir. Não preciso lutar. Não preciso lutar. Calma aí. Ah, mano. Vem, Capitão. A fura é da Yng. Ai. Vem. Olé. Você está atrapalhando. Ele ainda está lá. É. O ult pra salvar a turma. Só lá de novo, cara. Não está entendendo. Vai pra lá, Yu. Eita porra, é o Capitão. Cara, eu vou morrer, mano. Tenho que curar. Vou dar o tanque. É, tá ligado, né? Além de matar, nós temos que dar umas curinhas. Morre, Capita. Olha, roubaram o meu kill de novo. O povo ladrão. Morre, cachorro fedido. Sniper lá. Drox de sniper. Mas se eu não tivesse perto, eu ia chegar nele. Ah! Merda. Não é aumentar aqui, mãos aves. De caute também. Sim, eu faço mãos aves na ing. Se você discorda, você também é bronze. 13 segundos, 1 minuto. Muita espécie. Toma. Tem alguém aqui? Não. Não dê a cabeça. 15 segundos, 1 minuto. 10 segundos, 1 minuto. Morre, fio cão. Morre, fio cão. Nós fazemos isso de novo. Sim, eu me sinto grande. Não. Não tem alguém aqui? Não tem alguém aqui. Não tem alguém aqui. Eu sou o maior que eu ganhei. Eu vou ganhar. Vou colocar um... Vou empurrar o carro. 1 minuto. Vem tranquilo Androxys! Eita capeta, difícil de matar hein? Ah mano, sério? Faltava até um pouco! 4, 3, 2, 1 Você está bem-vindo! É hora de pegar o ataque! Você está bem-vindo! Se eu não ficar aqui, ninguém fica! Vem Androxys! Pode vir! Vem tranquilo! Não se afoba amigo! Vai, mata logo o capeta! Boa mano! É isso aí pessoal! Ficamos por aqui! Assassina! Falou! Fui! Não! 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 Estou aqui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti